2 horas e 19 minutos e a gente vai de entrevista ao vivo aqui no Agrotarde. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo está desenvolvendo um estudo para melhorar a qualidade do solo dos pomares de acerola. A ideia é melhorar a fertilidade e reduzir a temperatura da terra. E quem vai explicar tudo pra gente agora é o pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura de São Paulo, o Maurício Domingues Nassar. Boa tarde, Maurício. Seja muito bem-vindo aqui ao Agrotarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar presente aqui. Ô Maurício, a satisfação é nossa porque trazer informação de qualidade é sempre importante, né? E aí eu queria saber de você, Maurício, o que despertou pra esse estudo? Foi algum problema identificado nessa cultura em São Paulo? Ou é um trabalho pra incrementar ainda mais a produção dessa fruta que caiu no gosto popular aqui no Brasil? Olha, José Marcelo, a APTA, né? Como você disse, ela tá vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A acerola já é conhecida pelos brasileiros e pelo mundo, né? Pela grande quantidade de vitamina C no seu fruto. Então, eu falo isso porque nós, seres humanos, precisamos, primeiro de tudo, saber que nós precisamos ingerir a vitamina C. E a acerola é uma excelente fonte de vitamina C. E aqui na nossa região, no Estado de São Paulo, é onde mais se concentra a área de produção de acerola. Temos muitas fábricas de polpa que absorvem essa fruta. E, como eu já falei, mais de 90% do que é consumido de acerola é na forma de polpa, correto? E nós vimos um problema aqui na região, que a nossa fertilidade do solo, de forma natural, ela não é tão boa. Então, nós precisamos sempre pensar em incrementar, melhorar, aumentar essa fertilidade do solo. Então, nós pensamos nessa ideia de consorciar a braquiária, no caso a ruzizienses, no meio da rua do Pomar, que a gente fala, né? Que seria na entrelinha, e essa massa verde é direcionada para a planta de acerola. E esse direcionamento da palhada é que, ao longo do tempo, tende a manter ou aumentar a fertilidade do solo, onde essa acerola está instalada. Correto? Muito interessante, né, Maurício, usar a braquiária aí no pé ali de acerola, para melhorar essa qualidade do solo. E esse recurso, ele pode ser utilizado em outras culturas também? Sim, Amanda, essa técnica, ela já vem ser utilizada na citricultura, né? O cultivo aí da laranja, do limão, né? Da lima ácida, que também foi incentivado o seu uso na cafeicultura. E nós tentamos adaptar e observar como seria essa braquiária na cultura da acerola. A acerola não é porque ela é uma planta rústica que ela não precisa de cuidados. E nós estamos observando que essa palhada, ela traz muito mais benefícios, né? Com relação a você economizar a água da irrigação que o produtor utiliza, maior aproveitamento dos fertilizantes, melhor o controle de mato, né, que a gente chama das plantas invasoras. Ela é competitiva ao ponto de não deixar outras plantas invasoras criarem uma quantidade que vai trazer prejuízo à lavoura. E no nosso caso aqui, por exemplo, tem o capim amargoso. Ele já vem apresentando uma resistência a urbicida e a base de clifosato. E quando você instala a braquiária no meio, você vê que ela domina. E você consegue, ao mesmo tempo, observar que você vai uniformizando a produção das plantas no seu pomar. Isso que eu falo. Vão aparecendo outros resultados que você, na hora que você monta uma tabela de vantagem e desvantagem, você vê muito mais vantagem. Maurício, e como é que está a produção de acerola aí em São Paulo? O Estado exporta essa fruta? E fala para a gente também qual que é o período de colheita dela. Olha, São Paulo já teve uma área maior de acerola, em função, às vezes, de parcerias com empresas, por exemplo, de sorvetes, onde havia um contrato, um compromisso de você sempre ter uma entrega mais constante de acerola. E por questões de mão de obra, também, no caso da colheita, exige uma... Para você ter uma ideia, a safra de acerola, ela vai... Aqui na sua região centro-sul do Brasil, ela vai de outubro a abril. Então, de outubro a abril, você está colhendo acerola. E para isso, você precisa entrar várias vezes na mesma planta, colhendo as frutas. Elas não vão amadurecer tudo de uma vez, como o café, por exemplo. É de forma alternada. Então, você precisa ter gente disponível ou a própria família se envolver nessa atividade, realmente, da colheita, que é onde está o maior custo de produção. Então, a exportação, ela é mais direcionada à região nordeste, que é onde tem a maior área de produção. E por questões de logística, está mais perto da Europa, mais perto dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte. São Paulo, o foco maior é o UPA, para atender o mercado interno. Ok? Ok, Maurício. Muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui, trazendo essas informações sobre o uso da braquiária e os resultados obtidos aí por vocês. Muito bom e sucesso, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. e eu gostaria de deixar um ponto de reflexão para o produtor. Quando a gente fala braquiária, acha que é uma planta agressiva e que pode invadir o pomar e dar prejuízo, mas se você souber manejar, souber observar, ser prático no dia a dia, você vai ver os benefícios, tá bom? E eu só queria corrigir aí meu nome, meu último nome é Nasser, tá? N-A-S-S-E-R, tá bom? Também. E aí E aí Obrigado.